Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje a gente vai avançar um pouco mais no estudo da camada limite. Então eu estou seguindo aí o capítulo 6 do livro do encropeiro. E aí, nesse item, ele vai falar sobre as equações da camada limite. Então ele está considerando uma camada limite laminar. Então a gente sabe que qualquer problema tem que obedecer uma série de equações básicas. Então no caso, as equações que a gente tem interesse no momento são a equação de conservação da massa, a equação de conservação da quantidade de movimento linear, a equação de conservação da energia e a equação de conservação das espécies químicas. Importante que nem sempre todas elas precisam ser resolvidas, mas todas precisam ser obedecidas. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um problema em que não há difusão de massa, eu não preciso resolver a equação de conservação de espécies químicas. Se eu tenho um problema em que não há variação de temperatura, eu não preciso resolver a equação diferencial de conservação da energia. Então para cada problema se aplicam as equações pertinentes. Bom, considerando essas quatro equações, o que a gente tem? Regime estacionário, propriedades constantes, escoamento bidimensional, laminar. Então essa daí seria a equação de conservação da massa. A equação de conservação da quantidade de movimento linear na direção X. Então esse termo X maiúsculo aqui, ele representa as forças de campo. Usualmente a gente trabalha com a força peso, força gravitacional, sendo a única força importante. Então os termos aqui, eles estão divididos por unidade de volume. Então esse X aí representaria a força de campo por unidade de volume. A equação de conservação da quantidade de movimento na direção Y. Então esse termo Y aqui representaria o equivalente, né? Então a força de campo na direção Y por unidade de volume. A equação de conservação da energia. Então a gente tem aqui esse termo Mi vezes Fi. Então ele está representando as forças viscosas, forças de dissipação viscosas. E esse termo aqui está levando em consideração uma possível geração de energia, ou geração de energia térmica, né? O Fi, ele é dado por essa expressão. E por último, a equação de conservação de espécies químicas. Então esse N ponto A aqui também está sendo a, entre aspas, né? Geração da propriedade da espécie A. Ou uma reação química, né? Que poderia ter a transformação de alguma espécie na espécie A. O importante é o seguinte, embora as equações anteriores sejam válidas, tanto para escoamento em regime laminar, como para escoamento em regime turbulento, no escoamento turbulento, ele, o escoamento turbulento, ele é caracterizado por flutuações das propriedades que são tridimensionais, transientes e aleatórias. Isso inviabiliza a solução analítica das equações. Não tem como eu resolver analiticamente uma equação transiente, aleatória e tridimensional. Então o que que acontece? A gente trabalha com modelos. Esses modelos, essas equações Hans, são a média de Reynolds das equações de Navier e Stokes. Ou Reynolds, Everett, Navier e Stokes e Feijans. Então essas equações, como é que elas são obtidas? Elas pegam essas equações aqui, ó, de conservação. Cada uma das propriedades, seja 1, V, T, P, qualquer uma delas, é dada com uma soma de um valor médio e uma flutuação. Então isso é substituído em cada uma dessas equações e depois é tirada uma média temporal dessas equações. Então a ideia dessas equações Hans é justamente que, embora eu tenha, né, o esclamento turbulento caracterizado por essas flutuações que são tridimensionais, transientes e aleatórias, eu, para propósitos de engenharia, a gente não precisa saber o valor instantâneo das propriedades. A gente tem que saber somente o valor médio. Mas a influência dessas flutuações, ela é levada em consideração. Então aparecem termos novos que são modelados. Então é uma tensão de cisalhamento adicional pelo fato do esclamento ser turbulento, uma transferência de calor adicional pelo fato do esclamento ser turbulento. E essas equações, elas estão dadas aí no apêndice F. Não cabe aqui entrar em detalhes maiores sobre a solução dessas equações porque o livro não apresenta solução e tal. Mas é muito interessante essa análise. Então quem tiver curiosidade pode procurar um pouco mais sobre isso. Bom, então se eu considerar que as forças de campo são desprezíveis, não há geração de energia térmica e o esclamento é não reativo, as equações anteriores são simplificadas. Então uma simplificação mais importante que normalmente é usada para a camada limite é admitir que os gradientes normais da superfície são maiores que os gradientes ao longo da superfície. Então, por exemplo, se eu pego o esclamento, ele está vindo aqui na direção X, então na horizontal seria X, na vertical seria Y, é razoável a gente admitir que os gradientes em X são muito menores que os gradientes em Y. Fica fácil a gente pensar isso? Vamos desenhar aqui a camada limite, está aqui a camada limite. Então aqui a direção X, essa daqui seria a direção Y, então eu pego aqui o meu pico-feio de velocidade, por exemplo, ele está variando. Nessa distançazinha delta aqui, que é a espessura da camada limite, ela é muito pequena. Então a velocidade vai variar desde zero, aqui na superfície, até a velocidade da corrente livre aqui. Então uma distância pequena, a velocidade variou o infinito, o infinito menos zero. Mas para ela variar a mesma distância, variar a mesma quantidade em X aqui, eu conseguiria uma distância correspondente. Então os gradientes em X são de fato bem menores que os gradientes em Y. Isso se aplica tanto a velocidade, como a temperatura, como a concentração da espécie A. Uma outra hipótese que é razoável a gente admitir é também que a pressão varia muito pouco na direção Y. Então o gradiente de pressão, ele é principalmente na direção X. E devido a isso, o gradiente de pressão em X dentro da camada limite é igual ao gradiente de pressão fora da camada limite em X. Ou seja, DP DX é igual a DP infinito DX. Então se a pressão varia fora da camada limite, a variação de pressão dentro da camada limite obedece a mesma equação. Fazendo isso, as equações são simplificadas. Então eu tenho a equação de conservação da massa, quantidade de movimento em X, e aí a gente passa a não precisar mais da equação da quantidade de movimento em Y, já que eu acho U por essa equação e V por essa daqui. A equação de energia e a equação de espécies. A concentração de espécies. Bom, então eu tenho aí um conjunto de quatro equações e quatro empóritas. Então se eu resolver essas equações, eu encontro as duas componentes da velocidade, a temperatura e a concentração da espécie A. Bom, para que serve isso? Quando eu encontro o perfil de velocidades, eu consigo encontrar o DUDY. E consequentemente eu acho a tensão e o cisalhamento na parede. Quando eu resolvo a equação da energia, eu acho o perfil de temperaturas. Com o perfil de temperaturas, eu encontro o gradiente de temperatura na parede e acho, com esse valor do DDDY, eu acho o valor do coeficiente convertido. Da mesma maneira, resolvendo a equação de concentração de espécies, eu encontro a derivada e com isso eu acho o coeficiente de difusão de massa. Então, o que a gente percebe? Que quando eu resolvo as equações da camada limite, o que importa não é simplesmente achar os perfis de velocidade, temperatura e concentração. Elas têm uma importância muito maior que a solução dessas grandezas. Porque através da solução dessas grandezas, eu consigo achar tensão de cisalhamento e consequentemente a força de atril, coeficientes convertidos de calor e de massa e com isso eu consigo achar taxa total de transferência de calor e taxa total de transferência de massa. Então, as equações na camada limite permitem que a gente encontre esses parâmetros que são, no final das contas, o que se espera da solução do problema de convecção. Além disso, eu consigo compreender os processos físicos que ocorrem na camada limite, tá? Que, por sua vez, vão afetar o atrito e a transferência de energia e espécie. Eu consigo ver, por exemplo, né, através desses perfis, que o meu H vai diminuindo à medida que a gente anda em X, como que isso varia dentro da camada limite, em todas as direções. Então, eu consigo uma compreensão dos fenômenos físicos que ocorrem dentro da camada limite. Uma outra coisa que é muito importante é identificar que existe uma similaridade muito grande entre as camadas limite. E aí, quais são as analogias que eu posso fazer para resolver isso daí e a implicação disso no problema físico geral. Então, olha só. Quando a gente compara todas as embações, a gente percebe que todas elas dão uma forma bem parecida. Então, eu tenho aqui esses termos, que são chamados termos convectivos, e esses termos aqui, derivada de serim da ordem, que são os termos advectivos ou difusivos. Então, aí eu tenho termos que não se aplicam a nenhum, que seriam, em caso, esses... Esse daqui e esse daqui, que seriam os termos fonte. Então, voltando lá no texto. Eu tenho termo advectivo, termo difusivo e termos fonte. Desculpa, estava aqui. Eu esqueci que estava aqui. Então, termo advectivo ou termo convectivo são os termos em que as grandezas são levadas pela velocidade do fluxo. Ou seja, são levadas pelo esquamento. Então, estão multiplicados aqui pela velocidade. Termo difusivo é aquele representado pela derivada de segunda ordem. Então, D2, Udy2, D2, Tdy2, e D2, Cdy2. Ele está representando o transporte apenas por difusão das propriedades. E, de novo, o termo fonte é aquele que não se aplica em nenhum. Se eu coloco essas equações todas numa forma dimensional, fica mais fácil a gente identificar essa similaridade. Então, para isso, são definidas algumas variáveis adimensionais. vezes, tá? Então, x asterisco e y asterisco são as variáveis espaciais adimensionalizadas pelo comprimento da placa adrona. Eu tenho as velocidades adimensionais, que seria a razão entre a velocidade e a velocidade da corrente livre. e eu tenho uma diferença de temperaturas adimensionais. Então, T menos TS dividido por T infinito menos TS. TS é a temperatura da superfície, T infinito é a temperatura da corrente livre. De maneira análoga, eu tenho o CA asterisco, que seria a concentração adimensional. A razão entre diferenças de concentração. Então, CA é essa concentração de A na superfície, CA é infinito é a concentração de A na corrente livre e CA é a concentração em pontos enérgicos. A gente adimensionaliza também a pressão em função da pressão na corrente livre. Então, o P infinito dividido por V ao quadrado. Então, escrevendo todas as equações em função das variáveis adimensionais, a gente chega nessas equações aqui. Então, aquele só apresenta a equação de conservação da quantidade de movimento, energia e concentração, porque ele quer mostrar a similaridade que existe entre elas. A equação de conservação da massa apresenta uma similaridade também, mas não é tão importante como essas três. Então, a gente percebe que a velocidade adimensional que multiplica a derivada primeira da propriedade adimensional é igual a 1 sobre alguma coisa que multiplica a derivada de segunda O. então aqui a gente identifica que existe uma similaridade de maneira mais fácil do que outra coisa. E esses adimensionais que estão aqui são chamados parâmetros de similaridade conectiva. Então, esse primeiro é o Reynolds, o Reynolds baseado em L, então, velocidade característica, velocidade da corrente livre, uma dimensão característica que é L, por isso que é respeito de L, e aqui o Ni seria a viscosidade cinemática. Na camada limite térmica, além do número de Rímitos, eu tenho o número de Pranton, que é a razão entre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica, e na camada limite de concentração, além do número de Rímitos, eu tenho o número de Chimit, que é a razão entre a viscosidade cinemática e a difusividade. Não falamos de difusividade. a gente tem aqui também as condições de contorno, então na parede a dimensão a variável a dimensional é zero e na corrente livre, nessas duas aqui é um e nessas aqui seria o infinito sobre V. Então, esses parâmetros, o que que pode ser dito? Se esses parâmetros de similaridade, que são esses três, e as condições de contorno são iguais para os dois conjuntos de equações, as soluções da equação serão idênticas. Então, se eu volto aqui, essa equação aqui, se eu tenho planta ou igual ao Chimit e as condições de contorno iguais para o que eu tenho, eu posso resolver uma e com isso achar a solução da outra. Então, com respeito a falar, a solução das equações diferenciais serão idênticas. então, ele agrupa aí, agrupando as variáveis na forma dimensional, ele pode falar o seguinte, olha, velocidade a dimensional é uma função de x, de y, a dimensionais do Reynolds e do gradiente de pressão. A tensão de cisalhamento ela vai ser dada por mi, de u, de y em y igual a zero. Colocado isso na forma dimensional, fica dessa maneira. O coeficiente de atrilho, ele foi definido lá atrás como sendo a razão entre a tensão de cisalhamento na parede e a pressão dinâmica. Então, daria, bem considerando essa expressão para a tensão de cisalhamento, um contrário, uma grandeza, uma expressão adicional para ele. o d ou de y em y vai ser igual a zero, obviamente, já não depende de y, y vai ser igual a zero, então ele depende de x, de Reynolds e do gradiente de pressão. Para uma dada de geometria, o gradiente de pressão é fixo, tá? Então, o coeficiente de atrilho vai depender somente de x e do número de Reynolds. De maneira semelhante, o meu coeficiente de convectivo h, ele depende da condutividade térmica, do calor específico da pressão constante, viscosidade, densidade, velocidade e dimensão características. Então, a temperatura dimensional vai depender dessas grandezas. No h, por definição, ele vai ser menos k sobre l, dt, dy, então, na forma dimensional, ele assume essa forma aqui. O parâmetro adimensional que rege a transferência de calor seria o número de Nussert, que é h, l sobre k, então, ele é igual a dt, dy, y igual a zero. A gente até viu, lá atrás, se não me engano, essa definição do número de Nussert, que ele é definido, ele pode ser interpretado, né, como a diferença de gradiente de temperatura adimensional na parede. Então, ele é função de x asterisco, Reynolds e branco. Nesse caso aqui, o meu Nussert é o Nussert local, então, por isso, ele depende do x. Aqui, eu tenho o Nussert global, que aí não depende do x, que ele vai ser o quê? A média dos valores ao longo do comprimento total da quarta. O que a gente enviou para a temperatura, a gente pode mostrar, né, também para a concentração. Então, a minha concentração depende desses parâmetros, vocês podem observar que a mudança foi só que no slide anterior aqui eu tinha o número de Prantham, aqui eu tenho o número de Schmidt. Defino o meu HM, coeficiente de fusão de más, e lá na transferência de calor, o adimensional era o número de Nussert, aqui é o número de Sherwood, que é definido em função também desse gradiente adimensional de CA. Então, o número de Sherwood local depende de x, Reynolds e Schmidt, e o global depende somente do Nussertam do número de Sherwood. Bom, eu preciso interpretar fisicamente esses parâmetros adimensionais. A gente pode demonstrar, né, que qualquer parâmetro adimensional pode ser interpretado como a razão entre forças de diferentes naturezas. Então, o número de Reynolds, ele representa a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. E uma das principais aplicações do número de Reynolds seria separar, né, ou classificar os esclamentos entre laminar e turbulento. Então, para esclamento laminar, eu tenho baixos números de Reynolds, ou seja, eu teria uma grande influência das forças viscosas. Então, as pequenas perturbações que surgem no esclamento, elas tendem a ser dissipadas, o esclamento permanece como laminar. Quando eu tenho altos números de Reynolds, eu tenho pequena influência das forças viscosas, e essas perturbações tendem a ser amplificadas. E, para o mesmo esclamento, né, se eu tiver condições semelhantes, à medida que eu aumento o número de Reynolds, eu tenho uma influência na espessura da camada limite de velocidade. O número de Pranto, ele é a razão entre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica. Bom, a viscosidade cinemática, ela pode ser interpretada como a difusividade de quantidade de movimento. Então, como o número de Pranto é uma razão entre propriedades, ele também é uma propriedade do fluido. E para que ele serve? Uma grande importância do número de Pranto é a medida da efetividade relativa dos transportes de quantidade de movimento e difusão nas camadas limite. Bom, o Pranto vai ser a razão entre a difusividade de quantidade de movimento e a difusividade de energia. Então, quando eu tenho baixos valores para Pranto, eu tenho baixos valores para a viscosidade cinemática. Então, a quantidade de movimento é pouco difundida, a energia é muito mais difundida. Então, a espessura da camada limite térmica é maior do que a espessura da camada limite de quantidade de movimento. E pode ser apresentada essa equação para a razão entre as espessuras das camadas limite. delta sobre delta T é igual a Pranto e elevado a N. Para gases que têm o número de Pranto da ordem de 1, a espessura da camada limite de velocidade é parecida ou da mesma ordem de grandeza da espessura da camada limite térmica. Quando eu tenho metais líquidos que o Pranto é bem menor do que 1, ou a minha difusividade de quantidade de movimento é muito menor e a difusividade térmica é maior, então a espessura da camada limite térmica é maior do que a de velocidade. Para olhos eu tenho o contrário, eu tenho alta difusividade de quantidade de movimento, então a camada limite de velocidade é maior do que a térmica. Então, só um exemplo aqui, se a gente pegar a 30 metros por segundo uma placa plana de 1 metro de comprimento, se eu pegar delta sobre L daria 0,0007 usando a expressão que a gente viu lá atrás. Então, quando eu pego o Pranto bem pequeno ou o Pranto bem grande, então o Pranto bem pequeno eu encontraria que o Delta T sobre L é esse valor e para o Pranto grande esse valor aqui. Então, a gente percebe que quando o Pranto é pequeno a camada limite térmica é maior do que a camada limite de quantidade de movimento. Quando o Pranto é grande a camada limite térmica é menor do que a camada limite de quantidade de movimento. Continuando a interpretação física, o número de Schmitt é de maneira análoga uma medida da efetividade relativa dos transportes de quantidade de movimento de fusão. ele também é Ni sobre Dab como é uma razão entre duas propriedades ele também vai ser uma propriedade do Flore de maneira análoga de como a gente viu para cá a camada limite térmica, eu consegui encontrar a razão entre a espessura da camada limite de velocidade e a camada limite de concentração que seria um limite de limite elevado a n igual lá atrás era o número de Pranto elevado a n. Então, nós comparamos a camada limite de velocidade com a térmica camada limite de velocidade com a de concentração e o número de luz permite que a gente compare térmica e concentração então ele seria a razão entre difusividade térmica e difusividade de espécies então é igual também ao número de Schmitt pelo número de Pranto ele mede a espessura relativa dessas duas camadas do limite então eu teria essa expressão com o número de luz para qualquer das três os três parâmetros esse n esse expoente é aproximadamente igual a um texto o livro apresenta aí uma tabela com os grupos adimensionais e interpretação física porque a gente foi vendo ao longo de todo o curso que a transferência de calor ela é muito baseada nesses parâmetros adimensionais por que isso acontece? uma vez que a gente não tem solução analítica para as equações a gente se baseia muito em resultados empíricos os resultados empíricos são correlacionados através de parâmetros adimensionais é a base do teorema P de Booking então aqui ele apresenta uma tabela a tabela escondidinha então vocês estão vendo que continua então tem um monte de adimensionais então o biô biô de transferência de massa coeficiente de atrito número de Fourier fator de atrito graças veículo número de luz marco nússert peclê pranto ou menos chimite cheiro de estampa então muitos que a gente já viu então tem muitos adimensionais muito importantes bom tem esse vídeo aqui já está grande mas é porque senão vai ficar muito pouquinho então próximo continuando essa questão da analogia das camadas limite então principalmente a mais importante que a gente usa é a analogia entre as transferências de calor e massa então a gente sabe que sempre que existe uma diferença de temperaturas a passagem de energia na forma de calor daquelas que tem maior temperatura para as que tem menor temperatura da mesma forma sempre que eu tenho uma diferença de concentração a difusão de massa entre aquele ponto em que existe mais quantidade de uma espécie e aquele outro que existe menor quantidade bom a gente define os processos como sendo análogos se eles são governados por equações adimensionais com a mesma forma então a gente viu lá naquela tabela que as transferências de calor e massa são só análogos porque as equações adimensionais tem a mesma forma dessa maneira o número de Franco e o número de Schmidt tem papéis análogos ou seja semelhantes e as relações adimensionais que governam o comportamento dessas duas camadas limite tem que ter a mesma forma porque as equações são as mesmas então se as condições de contorno aplicadas porém análogas os perfis de temperatura e concentração nas camadas limite tem que ter a mesma forma funcional então aqui tá então é a velocidade da temperatura e da concentração na forma adimensional os parâmetros adimensionais que regem tá então é os ingredientes de temperatura e concentração e os valores de Nussert que chegam são análogos então tá aqui o Nussert equivalente ao Sherwood tá e essa grandeza semelhante a S qual que é a implicação maior disso que eu posso realizar um experimento de transferência de calor encontrar a forma funcional para Nussert e aplicar esses resultados para a transferência de massa envolvendo a mesma geometria substituindo Nussert por Sherwood e o Pranta por Schmidt por que isso é usado porque às vezes é mais fácil fazer um ensaio experimental envolvendo transferência de calor do que a difusão de massa então a gente faz esses estudos com a transferência de calor e transporta esses valores para a difusão de massa eu tenho o Nussert que é uma função de X e de Reynolds vezes o Pranta elevado a N e o Sherwood uma função de X e de Reynolds vezes o Schmidt elevado a N então se esses seus pis são equivalentes a função seria a mesma então o Nussert dividido por Pranta elevado a N igual a Sherwood dividido por Schmidt elevado a N usando a definição o que é o número de Nussert HL sobre K o que é o número de Sherwood HM L sobre DAB então reescrevo essa equação para achar uma relação entre H e HM que seria isso aqui onde LE é o número de luz que a gente já então estão aqui as equações e uma coisa que é interessante é o seguinte a gente viu que existe essa analogia entre elas mas se eu pego agora a equação do movimento olha só se eu fizer dpdx igual a zero e Pranta e x-mint iguais a 1 então a equação da camada limite de velocidade passa a ter também a mesma forma e aí eu poderia resolver o problema das outras né da sei lá termo de concentração resolver o problema foi da dinâmica então para uma placa plana que é em uma placa plana a gente pode admitir que o gradiente de pressão dimensional é zero e aí a velocidade perfil dimensional também teria a mesma forma e essas duas velocidades seriam iguais infinito e V então as formas funcionais das soluções para velocidade de temperatura e concentração as dimensionais tem que ser equivalentes então eu posso reescrever dessa maneira o CF vezes o Reynolds é igual ao Nússet que é igual ao Sherwood aparece mais um dimensional que é o número de Stanton que é H sobre OVCP que é dada pela razão entre Nússet Reynolds e Pranta e eu tenho o número de Sherwood modificado que é o Stanton da transferência de massa então seria dessa forma aqui então a equação fala CF sobre 2 é igual ao número de Stanton que é igual ao número também de Stanton modificado então essa daí é a analogia de Reynolds ela relaciona os parâmetros chave das camadas limite velocidade termo e concentração e eu falo o seguinte se eu conheci os parâmetros eu conseguia encontrar os outros tá? pela analogia já que a equação na forma dimensional e as condições de contorno tem a mesma forma além disso o Pranta tem que ser igual o Schmidt que é igual a 1 e nessas restrições só que às vezes é um pouco difícil de aplicar isso daí então modificou-se um pouco essa analogia de Reynolds para chegar na analogia de Shilton Coburn então ele fala o seguinte CF sobre 2 é Stanton vezes o tanto elevado a 2 terços ou são os fatores J de Coburn mas daria para trabalhar sem preocupar com eles então Stanton vezes Schmidt elevado a 2 terços e esses fatores são os fatores de Coburn né mas eu trabalho mais para essa equação então veja o que é o CF o que é o Stanton o que é o Tranto a gente consegue relacionar tudo através dessas equações Bom, esse vídeo ficou maior do que eu pretendia ele está com mais de 30 minutos mas a ideia era apresentar tudo se quebrasse no meio ia ficar meio sem sentido tá então obrigada a todos pela paciência e pela atenção tchau